Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou trazendo então para vocês os carros que estão presentes então no Drift Sokokai, os carros de Drift e alguns outros de exposição que eu achei legal trazer para vocês, a gente está aqui na pista gravando algumas imagenzinhas que talvez eu faça um editzinho rápido ou talvez eu poste algum reelzinho lá no Instagram, mas a gente está vendo aqui principalmente os carros que estão presentes no rolê, então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá para o box, dá uma olhadinha nos carrinhos e está passando o Bortoto aqui, ó. Bortoto com seu 350AZ 2J. Bortoto com seu S14 e vamos que vamos então lá para os box pra fazer esse vídeo pra vocês. Chama! Isso aí gurizada, então estamos aí para mais um vídeo dos carros nos rolês, espero que não tenha estourado o áudio de novo. da BMW do Friends Fuel aqui, uma 86, motorzinho original, áspero, não sei qual B.O.C. deu nela, mas está aí, ó, carrinho, clézinho, arroba o que? Nobre faróis, deve ser, né? A BMW aí, ó, o carro que está aqui nesse box aqui é o do Bortoto, aí tem a Alteza da Duda, Duda que está andando com o carrinho, a Altezinha ainda original. Os americanas ou paraguaia, sei lá, mas enfim. E36 com uma plotagem bonitinha, mas não vinha andar, as pai, asprinho, está até com as firulas no pneu da Bridgestone, tá vendo, originalzinha, parece, até a interna, ó, o que tem aqui dentro aqui, nada demais, mas esse, ó, a BMWzinha, a plotagem é interessante, hein? Ah, tem um carro interessante aqui, eu estou mostrando mais os de Drift que vocês sabem, né, gurizada, mas, é, ó, BMWzinha do Petro Red, cabeça de petróleo, tem um Subaruzinho louco aqui também, tá alguém piscando aqui as luzes, é um Camaro que também tá no rolê, ó, deixa a gente tentar pegar ali pra vocês aí passando. Tem um Camaro automático, mano, fazendo Drift, há dificuldades, Subaru, 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 carinho, ômega. Bom, aqui tem mais ômegões, tem uma gangue aqui, do Xombrigas, esse aqui é 3-0, tá a gangue do Edinho. Cara, eu acho que nem injeção tem isso aqui, filho, que é mais o geral do ódio aliviado só, tá ligado? Maneiro, maneiro. Tem mais um Xombrigas aqui do lado, esse aqui é do Cacá, se não me engano, esse aqui é mais... Será que é mexidinho ou eu tô louco? Meu Deus, que outro céu foi a luz, a imagem, tá? Meu Deus do céu. 3-0. Essa luz negra aqui tá bugando tudo o bagulho, velho. Ftzinha 300, aí ó, esse aqui é do time, hein? Olha lá dele. É um Chevy Tones, Chevy Power, vou deixar mais lights aqui pra vocês enxergarem. Tá bem ruim a luz aqui, mas enfim, o HC, né? Acho que é, acho que é o HC Power carburado ainda, Pia. Tritep, é o do Tritep, clássico. Esse quem sabe, sabe. Aí tem um Alfinha que a gente não tinha visto, a Meca e o Zito. Tem uma continuidade, tem um Lancer aqui, não sei se é erro ou não. Não sou manjantes. Um MW46 Turbo. Os intercooler aqui dão uma entregada no rolê, né? Temizona. Mano, aí tem um Fox Body, velho, um Mustang. Escorte de luxo, brincadeira. Amantes da Ford, me perdoem. Evil 8, mas não parece que é pro crime não. Ele tentou fazer uns dois em umas horas lá, não saiu. Carro horrível, brincadeira pros amantes. O que é isso aqui, velho? Ah, não lembro o que é isso aqui. Bota nos comentários aí. Eu, hein? Aí tem dois boxes aqui vazio, não sei. Talvez a galera esteja na pista. Aí mais uma BM, né? Temizona prata, cinza, sei lá. Aí a do Rod, né? Essa aqui a galera conhece. Turbeira. A galera tá trocando a roda aí, sei lá. O piloto tá ali, ó. Já vai invadindo aqui, ó. Cara, cadê a desgraça da FuelTech? Ali, ó. Ali, ó. Tá escondidinha, tá com pouca luz, mas tem. Acho que é uma 450. Subarus. Pemezinha saindo pra moer. E46 com o PF. Isso aqui é raridade, hein? É o Jonatas? FuelTech também, ó. Se não me engano é o Jonatas Rios esse aqui, ó. Meu vizinho é filé, pai. Aí tem a do Fukita aqui, né? Essa aqui é braba também. E essa aqui é diferenciada porque ela tem um motorzinho de maré, pai. Fala dele. Motorzinho de maré, filho. Essa aqui é diferenciada. E aí? Agora que eu vi o Buster aí, ó. Manda um salve pro vídeo aí do canal, viado. Mostrando os carros que tem no rolê, velho. Pera aí. Não pode te ouvir assim, ó. Agora é entrevista quase, ó. Aí, ó. E agora sim. Fala aí, Buster. Eu sou o Kokai. E essa aqui é a BMW diferenciada, né? A E36 com motor de maré. Tá fazendo show aí hoje. Fazer swap na tua? Cara, é muito purista, velho. Isso aqui é pra salvar, mas tá bonito, né? Tá, tá onca, da hora. É diferente. É, ele é todo um carro diferenciado, né? Você é a prova? A prova, com certeza. Os vídeos ficam, ó. Pesão. Tem o maior carro do Jonas aí, ele voltou aí, ó. Só tá saindo fumaça pra caralho do carro, fi. Aí, salve. Aí, ó. O piloto aí. Aí, ó. Vai aparecer no canal, pai. Cara, você tá com as rodinhas bombadaça, filé, pai. Ó o Paulo, velho, ó. Fala, né, gurizada. Os FT também, pai? Fala dele. Só tá saindo fumaça ali. Acho que vazou um olhozinho. Ó a fumaceira aí, gurizada. Ei, o cabeçote tá novo, pai. Eita, pão, ó. Aí, ó. Tem que morrer, hein? É. Fala dele. Mano, só trabalhar não dá, né? Não dá? Não. Outro. Isso aí. Nós vai tomando com os pilotos, com uma galera no caminho. Onde vai indo? Mais uma bemisolas. O que é? Motorasprinho mesmo, ó. Nada demais. Fala dele. Nada demais. Mano, aqui tem um bagulho que a Tony Mac fez, mano. Essa Subaru aqui atrás, azul. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Mano, esse carrinho tá filé. É demais, mano. Demais, 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 mano. E parece que é uma imprensa, né? Nem uma Legacy, tá ligado? Eu não manjo muito Subaru, mas eu achei bonito. BMzinho original, padrão. Civiczinho na estileira. Não vai continuando, porque o que importa aqui é carro de Drift, mano. Ou vocês querem todos os carros do planeta vistos nos eventos? BMW. Meca. Aqui tem o carro do Juba. Meu Deus, quanta gente aqui, velho. Meu caneco. Tá difícil de gravar alguma coisa, hein? E aí, tá escuridão do diabo aqui. Deixa eu invadir. Meu conheço, o Jubinha. Dá pra invadir aqui, ó. Aqui dá pra enxergar alguma coisa. Carinha do Juba. Quem é do canal conhece. Já andei nesse carro. Já tive o prazer de poder dirigir essa lasanha. Do MFT também. Tá lá em dentro, lá no meio, lá. 450, se não me engano, dessas. Tamo aqui. Motor no Jota. Vai estourar o... Vai estar uma chiada, talvez, guys. É só porque a gente tá tentando pegar uma imagem aqui, porque tá muito escuro. Mas vambora. Aí tem o Pinguas. Meu Deus do céu. Peguei uma luz na minha cara agora que eu fiquei cego. Pinguim. Padrão. Pinguinzinho. Acho que ele vai até sair aqui. Vai até ser bom pra mim. Porque daí ele vai me ajudar. Ó. Pinguinzinho. Manda um salve pro vídeo aí, pinguim. Do canal. É aí, ó. Pinguizão na área. Mais uma bebizinha. Essa aqui tá com uma rodinha bonita na frente, ó. Lembra do Peterson Lima? Aí, ó. É o Hulkage, pá. Todo jeito que é o Teczinha, porque tem a... A Wideband. Aí, ó. Subarinho que eu falei, piá. Aí, ó. Se liga. Dá pra filmar agora. Se liga. Olha que carrinho louco, mano. Deixa eu filmar lá de frente. Esse carrinho é que é zica, pai. Aí, ó. Pinguim aí, ó. De novo. Ó. Que legal, velho Bravo, ó Canal da Torimec Aí tem o carro do meu parça aqui, o Rian Não sei o que aconteceu, se deu ruim na BMW dele também Que é a do Jonatas Mas tá aí Mas é a BMWzinha branca Acho que tá turbo já Aí tem o S15 aqui S15zão Lá no direito, pá Não sei se é J ou não, vamos ver SR SR mesmo Nenhum mistério Nada novo sob o sol Aqui teria mais o Sport Talvez é o É o Rob, os caras que estão na pista andando Eu sei que tem que pegar um take deles passando aqui O S14 Zenk Com o motor de Zeto Tem o Camaro aqui também, né Já vou ter pra vocês E agora vai começar a ficar mais difícil Mais gente A música aqui já tá fudendo O rolê já Talvez eu tenha que cortar o áudio dessa desgraça E aí também presente Olha essa nave, pai Coisa linda, pai Tinha esquecido, mas tá aqui né Essa BMWzinha tá muito linda, pai Coisa linda, coxinha com os rodão Zica, 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 tá ligado? Ele era o folhozinho Aquele kit que eu já falei com a agulizada que é Bimmerginger Gosta Tá, fala dele Tome Então é isso aí galera A gente deu o rolezão nos blocos Mostrou todos os carros pra vocês O que eu sabia é um detalhe Outro eu mostrei pra vocês O que eu sabia também Da minha cabeça eu falei pra vocês O que é diferente A gente tá aqui no mesmo spot da pista de novo Tá passando chuva aí na frente E assim a gente vai terminando o vídeo aqui Então muito obrigado Você que assistiu até aqui Assistiu até o final Deixa o like Se inscreve no canal Se você tá gostando desse conteúdo Também deixa nos comentários E é nóis, beleza? Eu sou o Raikamati Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu e fui! Tchau Tchau